Galera, se você tá querendo encaixar os pacotes do Night Rose mais barato, o melhor lugar pra comprar é no Moedas. Lá é por onde eu venho comprando meus pacotes. Além de você pagar mais barato, é prático e rápido. Em apenas alguns cliques você já está com o seu código na mão. O link está na descrição. E se você tá querendo criar uma auto segura pra aumentar o seu farm no Night Rose, recomendo que você use o Rugfone. Por ele você vai poder criar uma outra conta pra tá farmando e deixar conectada 24 horas. Com isso você não precisa descarregar o seu celular ou ter aquela surpresa no final do mês com a conta de luz muito alta. Você também pode jogar outros jogos diretamente pela nuvem por menos de 10 dólares. Se uma auto farmar 100 dólares no mês, basicamente você sai no lucro de 90 dólares. Link na descrição. Salve galera, como vocês estão aqui? Eu assisti galera no vídeo de hoje. Eu vou estar te ensinando a como dobrar os seus diamantes pra você conseguir ganhar muito mais diamantes aqui no jogo. É uma estratégia que eu já usava há bastante tempo. Muita gente já usa, já entende como é que funciona essa estratégia. Mas tem muita gente que não entende, não sabe como é que funciona a estratégia de você dobrar os seus diamantes. E melhor ainda, eu fiz aqui basicamente uma calculadora. Eu criei uma calculadora aqui no meu site, que eu vou estar disponibilizando pra vocês. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar passo a passo de como você pode estar fazendo. Pra conseguir estar ganhando mais diamantes dentro do jogo. Beleza? Eu fazia em uma planilha isso daqui. E eu sempre falava que eu ia disponibilizar essa planilha pra galera. Só que eu acabava não disponibilizando, né? Porque tinha que mexer com a planilha. Muita gente acaba não gostando muito. Eu acabei passando alguns dias desenvolvendo essa ferramenta aqui no meu site. Que é extremamente prática, fácil e extremamente viável galera. Além de ser viável, vai ajudar pra caramba aí. Pra quem tá querendo tirar um lucro aqui no jogo, nos seus diamantes. Beleza? Quando você vende alguns itens aqui no mercado, basicamente tudo que você vende, você vende por diamante. E aí como que funciona essa estratégia? Basicamente você precisa juntar 8400 diamantes. O que você vai estar fazendo na cunhagem do token do crow, né? Que basicamente 8400 diamantes se transforma em 100 crows. E aí você vai trocar pra um outro token. Eu sei que muita gente já sabe disso. Só que toda vez que você fazer isso, normalmente você tem que fazer um cálculo na mão. Pra ver qual é o mais lucrativo naquele momento. Pra você que não fez isso e você não tá entendendo. Eu vou te explicar de uma maneira mais simples. A melhor moeda que você vai cunhar aqui no jogo, basicamente, né? É o crow. Se você fizer qualquer um desses aqui, você ganha ali uns 30, 40, talvez até 50% a menos do que você fizesse ganhando o crow. Só que infelizmente o crow, né? Tem aquela questão de ter que bater 75 centavos. Inclusive tá até ficando perto aqui, ó. Falta 13 centavos pra bater 75. E aí quando ele bate 75, você pode cunhar ele. Quando você cunhar ele e você comprar um outro token e vende dentro do mercado novamente. Você normalmente dobra o seu diamante. Então é muito viável você juntar 8400, travar e só gastar os seus diamantes se você fizer mais do que 8400. E sempre tá utilizando, né? Esse método de fazer 100 crows e revender, né? Depois em outros tokens e você basicamente dobrar. Aí vem a pergunta. Mas qual que você compra pra revender dentro do jogo? E foi pensando nisso que eu criei uma planilha na época e vinha usando ela. E depois resolvi criar essa ferramenta extremamente útil pra tá ajudando a galera. E como é que funciona assim ser isso daí? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês na prática e vocês vão ver como que isso daqui é muito útil, galera. Muito útil mesmo que vai te dar uma visão muito clara do que você precisa tá fazendo, beleza? Ou de qual é o mais viável naquele momento que você tá vendendo. Vou deixar também o link na descrição, tá? No meu site, beleza? Kassensei.com.br Tá aqui, ó, nesse banner aqui. Mas eu vou deixar aqui o link direto pra você já tá entrando aqui, beleza? Basicamente, o que você precisa pegar aqui? A gente tem aqui os tokens. E aqui a gente tem o preço em crow de cada token, beleza? E nessa terceira coluna aqui, ele já calcula automaticamente o lance de diamante equivale àqueles crows, né? Daquele token. E aí depois você colocar o valor no mercado. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou preencher todas as colunas aqui. A gente vai ter uma noção. Se eu tivesse com o token aqui liberado, né? Se eu tivesse pra comprar aqui e revender. Qual que eu compraria? Então vocês vão ver aqui como isso daqui ajuda bastante. Você vai vir aqui no site do Nightcrowse. Vocês vão ver que aqui vai ter o preço de cada token. É só você descer aqui embaixo, ó. E aqui ele vai trazer pra vocês o preço de cada token em crow, beleza? Então vocês podem ver que o Morion tá 1.37. Então a gente volta aqui e coloca 1.37, beleza? Ele vai trazer aqui quanto que daria em diamante. Ele só trouxe só um pouquinho aqui de zero. Depois eu tento dar uma arrumada nesse daqui pra ele mostrar menos casos, né? Pra trás ali. Então aqui pra preço tá 8.70, beleza? A gente coloca aqui 8.70. Ele vai trazer aqui que 8.70 em crow equivale a 730. Ou seja, você gastou 730 diamantes dentro do jogo pra cunhar, né? 8.7 crows, beleza? E aí a gente vai fazer... E aí eu vou mostrar pra vocês todo o cálculo aqui que vocês podem tá ganhando mais em cima disso. O Promote tá 16. Então eu coloco aqui, ó. O Promote 16, beleza? O Tier 16.10. Vou colocar aqui, ó. 16.10, beleza? A Feather 11.58. Coloca aqui 11.58. E o Gear, né? Que é o último aqui, 19.50. A gente coloca aqui, ó. 19.50. Então basicamente a gente já calculou aqui pra mim quantos diamantes equivalem a esses scrolls. Agora o que a gente faz? A gente coloca quanto é que tá sendo vendido dentro do mercado do jogo. E já trazer esse cálculo aqui pra gente. Por exemplo, aqui o Papyrus. Se a gente clicar aqui em Token, né? Ou você pode clicar diretamente no mercado do jogo e escrever lá. Mas aqui, ó. Papyrus tá sendo vendido em cada unidade a 123. Então se eu colocar aqui a 123. Já mostra pra mim que se eu comprar o token do Papyrus e eu revender ele, eu teria um lucro de 68%. Ou seja, eu gastaria 730. Eu recupero esse 730 e ganho 500 em cima. Beleza? O Morion. Vamos ver quanto que a gente ganharia aqui em cima do Morion. Beleza? Que é um outro token que vende bastante aí, né? É o token preferido dos bots. Tá na casa dos 20. Então a gente pode colocar aqui, ó. Então a gente pode colocar aqui que o Morion tá 20. A gente ganharia 89. Beleza? Isso aqui desses vários zeros aqui. Eu vou tentar dar uma arrumada pra tirar aqui esses monte de zeros aqui, galera. Aí vai ficar mais limpo aqui essa ferramenta aqui, beleza? Então basicamente se você comprar o Morion e revender, você tem um lucro de 73%. Você recupera o seu 115 e ganha 84% em cima. Agora vamos ver o tier, né? Que é aquilo ali de baixo. Que é basicamente a lagra na congelada. Nesse servidor ele tá sendo vendido por 2.400. É importante você colocar o preço do seu servidor, beleza? Coloca aqui por 2.400. Pra falar que eu tenho um lucro ali, né? Basicamente de 77%, beleza? Vocês podem ver que nesse patamar o Morion ficou bem parecido aqui, né? E o Morion ele vende muito mais rápido. Agora vamos ver o Promote, beleza? Que é o Token de Ascensão Superior. Tá aqui, Token de Ascensão Superior. Sendo vendido por 2.330. A gente coloca aqui, ó. 2.330. Teria o lucro ali de 73%. Então atualmente, né? O que mais vale a pena aqui é o lagrima congelada, beleza? Agora tem a peça do volume de closa, que é o gear, né? Se a gente colocar aqui, ó. Vocês podem ver que é esse aqui, ó. Peça de volume de closa. Vendido por 2.800. 2.880. 2.880. Teria o lucro ali de 75%. E depois a gente tem a Feather. Vamos ver quanto que ela tá sendo vendida. 1.750, beleza? Então se eu colocar aqui 1.750. A gente consegue ter uma visão muito clara aqui. De qual Token compensa mais de você estar comprando e revendendo dentro do mercado. Eu vou tentar dar uma melhorada aqui nessa ferramenta. Só pra tirar esse monte zero. Pra ele ficar mais limpo aqui. E vocês conseguirem ver todos os campos certinho, beleza? A gente tirar aqui, ó. Daqui. E daqui. Ele volta ao normal. Então aqui. Vocês podem ver que daqui de cima a gente teve um lucro. Mas o que mais dá lucro aqui é a Feather, beleza? Você gasta aí 972 diamantes. Você recupera elas, beleza? Mas você ganha em cima, né? 777 diamantes. Você tem um lucro de quase 80% em cima deste Token. Então essa ferramenta te auxilia justamente nisso. Você colocar aqui o preço em Crew aqui no site. Ou você pode acessar aqui também, beleza? Ele vai te trazer quanto de diamante cada crow tá valendo aqui. E depois você coloca o valor no mercado do jogo que tá sendo vendido dentro do seu servidor. Automaticamente é calculado o lucro que você tem. E a porcentagem que você vai tá ganhando em cima disso. Só olhando aqui pra última coluna da porcentagem. Você já consegue saber qual Token é mais lucrativo pra você. Beleza? Muita gente só vai lá, compra o Moron e vende, porque realmente vende rápido. Mas você pode ganhar muito mais. Se a gente pegar aqui de exemplo, o Moron tem excesso no mercado. Tem muito Moron no mercado. Mas os outros Tokens, às vezes eles faltam. Aqui ó, o pedaço do céu azul. Se vocês verem, só tem 2 por 1.700. Depois tem 2 por 2.200, né? Depois 2.000 aqui também. Então se a gente conseguisse vender ele por 2.200, a gente já teria um lucro de 126%. Se você tiver um pouco mais de paciência, né? Do que a galera aqui mais precoce, sair botando tudo baratinho aí no mercado. Aqui a peça de Vomit e Colossus é a mesma coisa. A gente tem algumas aqui no mercado, beleza? Só que se o cara quiser fazer uma asa, ele acaba limpando isso daqui e fica sem nada. Então você pode depois tentar vender ela, sei lá. Se teve paciência e vendeu ela por 3.500. Já daria um lucro aí, né? De 1.800. Já teria um lucro de 113%. Então você também precisa fazer uma análise de mercado. Quantos Tokens tem ali? Talvez você pode utilizar uma estratégia um pouco melhor do que apenas vender um Morion só porque ele vende barato, beleza? Mas aí vai de você. Se você tiver com muita pressa, Papyrus e Morion são coisas que vendem muito rápido. Promote também. Se você tiver um pouquinho de paciência, olhar ali quantos tem no seu servidor vendendo, talvez seja mais vantajoso você vender os outros Tokens e você vai ganhar muito mais em cima, beleza? Então eu vou deixar aqui, galera, esse link aqui na descrição pra vocês estarem utilizando aqui essa ferramenta que eu fiz, beleza? Eu vou estar só ajustando aqui esses montes de zero aqui pra ficar mais clear, né? Pra ficar mais limpo. Então basicamente isso aqui é um presente que eu dou aí pra comunidade do Nightcruz pra estar ajudando vocês aí na cunhagem dos Tokens, na venda dos seus Tokens, pra vocês estarem ganhando mais diamante. Até porque se vocês travarem 8.400 diamante e toda vez que liberar a cunhagem você fizer isso e você dobrar seus diamantes, basicamente uma vez por semana ou pelo menos umas 3 vezes por mês você consegue estar ganhando aí mais de 8.000 diamantes free, beleza? Somente com a cunhagem usando estratégia e desenvolvendo seu personagem ou sacando com o seu próprio bolso mesmo depois aí vai de você, beleza? Então é isso, galera, espero que tenha ajudado. O link vai estar na descrição. Se você que está me apoiando também aí de alguma maneira, seja com doação de seeds ou até pelo LivePix mesmo, o link também está na descrição e o QR Code está aí na tela. Deixa nos comentários o que você achou ou é um comentário aleatório como o Kassi em si fez a boa. E lembre de se inscrever no canal e deixar o like se você gostou do vídeo. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui e até a próxima.